No ano em que comemora o 33º aniversário de instalação à Escola de Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina realiza a solenidade de entrega dos certificados aos 42 alunos da 31ª turma e aula magna da 32ª turma. Hoje é uma noite de muitas homenagens e emoção. Nas imagens de João Henrique Ramondini. Doutor, em primeiríssimo lugar, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado. Hoje, 35 anos da Escola de Magistratura, é a segunda mais antiga do Paraná e uma das mais antigas do Brasil. Quais os grandes destaques dessa noite da sua fala, doutor? Olha, eu vou falar pouco de assunto de direito, mas serão observações aí da vida do juiz. Mas vou abordar essa questão da medicina robótica, da telemedicina, inteligência artificial na medicina. São assuntos muito novos. E veja, Londrina já tem robô que assiste aí em cirurgias. E as questões relacionadas à responsabilidade civil surgem. Então, vamos também verificar de que maneira o direito trata essas ocorrências. Doutor, que honra estar entrevistando, falando com você, depois de tanto tempo nessa noite. A honra é sumamente minha, porque é uma oportunidade em que a escola se afirma, mais uma vez, como um importante núcleo de educação para aqueles que pretendem ingressar na magistratura ou no Ministério Público ou em qualquer outra carreira jurídica mediante concurso. E digo que a escola de Londrina não foi uma dádiva de quem quer que seja, foi uma conquista da comunidade em Londrina, dos juízes, dos promotores, dos advogados, do clube de serviço, da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, muito importante, daqui da subseção da OAB. Então, todos nós, emanados, conseguimos vencer as resistências. Porque nós somos o primeiro núcleo do interior no Brasil. Então, nós tivemos muita coisa que foi realizada e que está sendo realizada e que Londrina pontifica como pioneira. E eu fico imensamente grato de, 33 anos depois, comparecer a uma cerimônia vendo a jovialidade da nossa escola. Que noite celebrativa, não é, doutor? É uma satisfação para nós estar aqui na formatura deles, né? Futuros magistrados, assim esperamos, assim eles foram formados, forjados pela escola. E nós temos um diferencial, né? Porque a escola da magistratura, núcleo de Londrina, além da sua tradição, o contato dos estudantes com os juízes de Londrina e região faz com que eles vejam que a justiça não é aquele mito, ela é próxima do cidadão. E as questões técnicas, né? Ou seja, o estudante, ele pode aprender com os juízes como fazer uma decisão, um despacho, uma sentença e com bom senso, com justiça, que é o que nós queremos. Quais são os cursos? O que é que as pessoas podem esperar para este ano, para 2020, doutor? A escola da magistratura, ela trabalha tanto na formação da pessoa que se interessa em fazer o concurso para a magistratura, então são ministradas aulas desde aspectos elementares até aspectos mais críticos. Nós temos uma revista jurídica científica que também proporciona a elaboração de artigos científicos. Nós temos atividades não só curriculares como extracurriculares, por exemplo, a exibição de filmes onde são abordados aspectos jurídicos, uma visão crítica do direito, sempre preocupado com uma formação não só técnica, mas também humanística para o exercício da função jurisdicional. Estão aqui hoje alunos, aliás, que cursaram direito na Unifil. Que alegria para você, não é, doutor Osmar? Realmente é uma honra para o curso de direito e para toda a Unifil termos os nossos alunos que estão selecionados para essa importante sessão da escola da magistratura em Londrina. Com certeza. Aliás, os nossos alunos no topo, inclusive sempre, né? Sempre sendo aí homenageados, por exemplo. É, nossos alunos pretendendo um dia tornarem-se magistrados, né? Essa escola da magistratura. Nós temos alunos que... dessa turma que está se formando hoje e também temos alguns alunos na turma que inicia nessa noite de hoje. Alunos pretendendo entrarem na magistratura. Estão se preparando. Essa noite é um divisor de águas na sua vida, não é, Natália? Com certeza. Essa noite, ela é o resultado de um ano muito intenso que a gente teve. Porque na escola a gente trabalha com uma carga horária muito grande sempre. Então, o dia todo, né? A gente está envolvido ou com aulas à distância ou com aulas teóricas, aulas práticas com os professores. A gente tem um contato muito grande com as autoridades do direito, os juízes, promotores, advogados. Foi um ano muito intenso de muito trabalho, muitas atividades. E essa noite, o resultado do nosso esforço não está limitado a essa noite. Vem para o nosso futuro. Eu acho que é isso que vai acarretar na nossa vida. É uma noite que encerra um ano de muito esforço. Foram muitas atividades, muitas provas e muita aprendizagem. Então, eu acho que esse curso é muito importante para quem quer seguir essa carreira ou até mesmo outras carreiras jurídicas, que abre um leque muito grande de opções e, com certeza, é muito produtivo. Valeu muito a pena, porque na escola a gente não aprende só questões de direito, pura e simplesmente, mas a gente aprende que o direito realmente é da área de humanas. Então, toda a responsabilidade de quem trabalha com o direito, seja advogado, seja juiz, seja próprio serventuário da justiça. Então, nós aprendemos todas essas coisas. Feliz! Felicíssimo! Muito! Tinham aulas teóricas e práticas aqui no fórum e foi muito legal conhecer os juízes de perto, ver como é que eles trabalham na prática. A atuação toda. Sim, é muito legal. Isso aí ajuda, né, para a gente saber como é a carreira, né. E agora precisa estudar, né, e eventualmente passar num concurso. E agora precisa estudar, né, para a gente saber como é que eles trabalham na prática. E agora precisa estudar, né, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Legenda Adriana Zanotto